Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho começar aí uma conta do zero beleza galera para trazer todas as novidades aqui para vocês certo? Vamos ver aqui então, então já considere deixar o likezão para fortalecer que eu vou trazer uns vídeos aí, umas lives certo deste conteúdo aí para vocês Galera, está pedindo aqui, mudou bastante coisas tá? Vamos iniciar aí a jogatina de novo Cara, eu coloquei o nome, as coisas e não salvou não tá? Beleza? Depois eu vejo aí o que eu faço aí sobre isso beleza? Vamos colocar aqui agora, eliminação, examine o corpo tá? Pegamos aí as cordinhas né galera? Galera, por enquanto aí está tudo tranquilo né? Beleza? Vamos comer as frutinhas aí, tá? Agora tem esse pequeno tutorial aqui para a gente poder estar fazendo e já considere também deixar o likezão aí para fortalecer tá galera? Olha aí ó, receba as recompensas, o caminho do sobrevivente né velho? Olha aí, mensagens, ae garoto! Vamos pegar isso daqui tudo, beleza? Não temos nada nas mensagens né galera? A loja abriu para a gente aqui também tá? Ó, várias coisas aí, eu vou estar adquirindo vários itens aqui Essa conta galera, ela vai ser pay to win tá? Vai ser bastante itens aí gastando nesta conta, beleza galera? Então já, ó, vamos que vamos, eita nóis! Olha lá, o grande Jonas aí que deu essa ideia né galera? Mudou bastante aqui, o quarto ele aumentou um pouquinho né? Beleza? Ele era um quadradinho aqui né? Mudou, ficou mais feio, né velho? E parece que diminuíram aqui as paredes tá? De level 3 que tinha mano, examinou o caixote né? Caraca velho, beleza? Vamos lá, adicionando tudo aqui esses itens, beleza? É, colete toras né galera? Olha aí ó, deixa, tá falando pra gente colocar no automático ó? Tá? Mas só pra ativar aqui mesmo, beleza? Vamos colocar aqui agora, pedrinhas né? Calcário e fibra vegetal Mudou bastante coisa hein? Olha lá, é, vamos coletar isso daqui e as fibras tá galera? Agora, vou pegar isso daqui também ó, beleza? E aí aquelas fibras perfeitas, já subimos até de nível agora hein? E são concluídas, escolha uma nova habilidade tá? É aqui que tem uma, agora dá pra atualizar assistindo propaganda Mas eu não digo isso não tá? É, uma coisa aqui que eu tenho pra explicar pra vocês sobre as habilidades É que ela, foca em uma tá? Não fique escolhendo por exemplo, essa daqui ó, vou escolher essa Aí, depois aparece uma de, ela, uma de level 1 de novo, foca sempre em eliminar uma Pega essa daqui, evolui ela até o 5, evolui até o 10 Vou gravar um vídeo aí, informando pra vocês sobre isso, tá? E essa conta aqui a gente vai fazer lives aí dela também, beleza galera? É, eu tô só gravando esse vídeo aqui de apresentação, tá? Pra eu poder tá trazendo pra vocês aí, e a gente já faz uma live aí, né? Quando terminar os eventos aí, corte as árvores, beleza? Pra gente poder tá fazendo aí, e vendo as diferenças, depois eu faço o corte, né? E gravo vídeos aí, beleza? Ó, vamos cortar mais uma árvore aqui, galera Tá? E foi a sensação do momento, colete destroços de paredes de tábua Né? Que é essas que estão aqui na nossa frente, tá? As missões iniciais aí do mapa, né? Galera, olha isso daí, ó Beleza? Construa o piso de madeira, deixa eu coletar esse aqui, cara, pra gente ter coletado, né? Piso de madeira? É... É aqui agora, né? Aí, ó, vamos colocar ele aqui, galera Perfeito! Construa paredes de madeira, né? Vamos colocar essa daqui Não tem nenhuma porta, né? Vamos colocar essa outra parede aqui, então Beleza? Olha aí, ó, galera Subimos de nível Vamos quebrar isso daqui, ó Pra gente poder tá coletando os nossos itens Tá? Dez blocos de pedra ali, cinco a gente recebeu, tá? Construa uma caixa pequena, né, ó Vamos colocar uma caixa pequena aqui, galera Beleza? E olha lá, ó, qualquer recomeço Construção da casa, de casa bloqueada É desbloqueada, né, ó Então recebemos as nossas pequenas... Ó, a xiforínfula, galera Ha, moleque Recebemos aí as nossas xiforínfulas Beleza? Olha aí, ó Vamos pegar essas recompensas E a mochila, tá, galera? Tem que aproveitar aí esses mapas É... extraia calcário de depósitos, tá? Vou fazer uma picarita aqui Beleza? Eita, nós Que a sensação do momento aí, né, galera? Ó, vamos colocar... Vamos pegar esse aqui, ó Beleza? Aí, muito bom Caraca, que demora pra quebrar isso? Pronto, já pegamos essa daqui Agora vamos pro outro canto, galera Montar uma base aí nova de sobrevivência Eita, nós Aqui vai ser uma série monstruosa Tá, galera? Tá curtindo aí, mano? Deixa o likezão, tá? Não se esqueça do likezão aí Que fortalece, hein? Beleza? Vamos colocar aqui agora E tem a premiação ali também Que eu esqueci de mostrar Vou mostrar agora, ó O prêmio, tá? Ó, premiação diária De dias aí, logados Beleza, galera? Vou pegar aqui, ó Eita, nós Pronto, você viu o barulho que apareceu? Caramba! Isso é um avião Vocês viram? Um avião caído, velho Tá, vamos colocar aqui agora, galera E olha aí É... Põe a espólios na caixa, né? Ó, a mochilinha aí, tá, galera? Vamos adicionar isso aqui Tá, chifurinho, fulano Deixa ela aqui por enquanto Depois a gente acha um lugar Um local pra ela, tá, galera? Beleza? Vamos colocar as coisas aqui do barulho, ó Organizar tudo, tá? Olha aí Saia para o mapa global, né, galera? Provavelmente a gente vai ter o evento do avião Vocês viram isso, cara? Ele passou ali que foi, né? Vamos lá, então Vamos sair aqui E olha aí, galera do céu Mano, os mapas estão todos bloqueados Mano, o bunker Da hora que o desenho dos mapas Eles ficam aqui agora no jogo, né? Olha que legal o desenho dos mapas, né, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aí Tá vendo, ó? Antes não era assim, tá? Pelo menos agora mostra Porém, tá tudo bloqueado E o avião Eles colocaram bem do nosso lado, né? Antigamente o avião parecia Lá do outro lado Lá é só pega doideira, hein, galera? Tá, vamos continuar aqui Vamos entrar no avião aí Pra gente ver essas novidades aí Prontinho, galera Chegamos aí no evento do avião Eu poderia É, eu tô com a roupa nova agora, tá? É, eu acho que vai encher o nosso inventário aqui, beleza? A gente vai precisar de muitos desses itens aqui no início, tá? Beleza? Tenta levar todos os itens que você puder Pra sua base, tá? Ó, precisamos determinação disso daqui Beleza? Esses itens iniciais aí Agora os zumbis ficam andando pelo mapa Olha que legal Não lembro se eles ficavam assim, tá? Beleza? Acorda Essas coisas A gente vai precisar de tudo Depois, né? Fácil Né, galera? Vou pegar essas coisas aqui As coisas mais leituras Pra gente poder estar fazendo os primeiros crafts aí Né? Olha aí, ó É uma conta inicial, hein, galera? Ó, temos um bilhete Não acredito que botamos essa sucata no ar Agora vamos voar pra longe deste raio de lugar Viveram na floresta com aquele idiota chorão insuportável O Henri disse que ele é um piloto experiente Então o voo deve ser tranquilo, né? Já sabemos que não, né, galera? A gente tá vendo aqui que não foi tranquilo não, né? O barato foi louco Acho que era melhor ele ter ficado na floresta lá com o chatão, né? Beleza? Então completamos um dos eventos aí, ó Ó o cachorro, galera Aqui é o nosso primeiro Pera aí, então Vamos matar ele Mate os zumbis Nosso primeiro cachorrinho, galera Olha aí, ó Filhote, tá? Pega o filhote Ô, que fofo Vou ficar com ele Vai ser a segurança da minha casa, né? Beleza, galera? Já tá pensando aí, tá? Ó Eles melhoraram este evento do avião aqui Deixou bem mais legal Beleza, galera? Colocar isso daqui agora Depois eu altero o nome do personagem Sendo que eu deveria ter feito isso logo no início, né? Vai gastar moeda pra alterar o nome Do personagem Mas não tem problema não, tá? Beleza? Vamos aqui agora Eu vou trocar também o personagem Tá? Vou trocar também o personagem Galera É Eu fiz essa mudança Só que na hora que eu iniciei a conta aí Tá? É Ficou esse carinha aqui Não salvou não Beleza? Então ali Todos foram A gente já concluiu todas as coisas Volte para casa com o filhote Porém Eu não tô vendo Parece Que veio menos coisas aqui, né? Mano, barato estranho Parece que veio menos coisas, tá? Antigamente parece que vinha mais baús aqui A gente nem conseguia voltar Até porque eu deixei algumas coisas ali pra trás, né? Antigamente nem conseguia voltar com o item pra casa Todos os itens Ficavam voltando Vamos pegar esse aqui agora Cano É Parafuso Essas coisas vai precisar Essa aqui é facinho de farmar, né, galera? Barra de ouro pra trocar com o vendedor Tá? E água também a gente consegue facilmente, né? Beleza, galera? Então vamos sair daqui Qualquer coisa a gente pode voltar aqui e pegar o recurso Não tem problema Vocês já viram Ó, tem outro baú ali, galera Caraca, vou ter que voltar Haha Tem outro baú ali, mano Primeiro evento do avião caído aí, tá? É a sensação do momento aí Beleza? Esse evento é inicial, né? Provavelmente Você só vai ver ele aí no início Você só vai conseguir jogar ele no início do jogo Né? Depois ele não aparece mais Tanto que os itens aí Eles são bem iniciais, né? A gente pega aqui também Ó Eita! Nós já deixamos agora aqui Zerar pra trás, moleque Tá? Deixa eu colocar isso daqui, galera Eu vou voltar lá na base E eu volto aqui Pra pegar as coisas que ficaram pra trás, tá? É... Não vou deixar isso aqui pra trás não Porque a gente precisa Tudo isso, tá? De início aí, galera A gente vai precisar, tá? Depois não vai precisar de muita coisa mais não, né? Vamos lá Ó, então pegamos mais algumas coisas aqui Vamos sair Pra ver se o evento vai dar pra gente voltar Deixa só eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui Tem o celular, né? Essa corda aqui, galera Tá? A corda a gente farma rápido, né? Em qualquer local aí, ó Até esse taco de Facebook aqui também Eu poderia estar deixando pra trás Mas vamos sair, beleza? Pra gente ver o que vai acontecer Certo? Então o avião ainda permanece por uma hora, tá? Uma hora aí ainda Então vai ser muito bom, beleza? O passe também, ele não tá liberado Né, galera? O passe, ele não tá liberado Pra gente ainda subir de nível Ó, o que eu tinha falado aqui pra vocês Galera, foca em pegar de nível 2 Tem que eliminar logo ela Ah, aparece essa aqui Vou pegar de level 1 Level 2 Ah, vou pegar essa daqui, não Foca em uma já pra eliminar ela Já logo de uma vez, tá, galera? Quando você clica aqui, ó Em habilidades Vamos escolher essa aqui primeiro, ó Tá? Ó, já ganhamos mais duas Não veio nenhuma Ah, agora tem foca Nessas amarelas Nas raras Entendeu? Que elas tem menos Essas aqui tem Alguma delas Daquelas são 10 Eu vou mostrar pra você, ó Não apareceu nenhuma Beleza? É, foca nessa daqui Que tem menos Sendo que essa bruta monte Isso aqui também é uma maravilha, tá, galera? Mas eu vou pegar essa daqui Que ela tem menos, ó Quando a gente clica aqui em passiva Beleza? O que eu ia explicar pra você, ó Para a medicina Tá vendo que ela tem 5, tá? É, mãos ligeiras Tem 5, galera E mania de limpeza Ela tem 5 Então essas aqui A gente vai ser mais rápido Pra tá desbloqueando Essa aqui só tem uma Alguma dessas aqui Que eu não tô mostrando pra vocês Aqui agora Por exemplo Essa daqui de linha Ela tem um nível 10 Vai precisar pegar 10 dela, tá? Beleza? Então é 10 É, se você pegando Essas aqui Que tem 5 Vai liberar Muito mais rápido aí Tá? É, a As recompensas aí Uma habilidade melhor Pra você Tá? Vamos guardar essas coisas aqui Agora eu só vou Pronto Deixa assim mesmo, tá? E instale Uma caixa De cão Agora já tem mais Alguma coisa aqui Pra gente poder tá fazendo Deixa eu ver aqui Se tá liberado A caixa de cão Tá? Não tá aqui não Vamos colocar na produção Aqui, ó Mudou, tá? Ó, item único Beleza, galera? Então já temos O material necessário Vamos colocar ela aqui Do lado Por enquanto Beleza? Depois a gente acha Um cantinho especial Pra ela aí, ó Beleza? Examine a caixa do cão Dá uma olhadinha aqui nela Tá? Ó, ficou bem coladinha Aqui com a base E olha aí Os itens necessários Pra gente poder tá fabricando Essa casinha aqui Do cachorro Tá, galera? Extraia ferro bruto De depósitos Tá? A gente consegue tá fazendo Isso daqui Na base mesmo Né? Vamos coletar aqui Os recursos aqui, ó Beleza? Tá curtindo aí, galera? O vídeo O vídeozera? E o likezão Já deixou? Não? Opa! Gostaria de deixar, tá? Vamos lá então O que apareceu Foi muito mais zumbi Aqui no meu mapa Tá, galera? Vamos ver aqui agora Beleza? Ó, fatality nele, tá? Vamos lá Vou fazer a eliminação Dos bonitinhos Manços aqui, ó E o XP, tá? A gente tá subindo aí também Nível Ah, a gente já subiu de nível De novo, hein, galera? Vamos só extrair isso daqui Agora Beleza? Ó Extraímos dois felos E agora construiu A bancada de serraria Vamos lá Vou colocar aqui agora, galera Mais uma bancadinha Serraria Vou deixar aqui bagunçado Por enquanto Depois a gente Organiza um local aí Vou ver um layout aí Bem bacana Tá, coloca no piso De nível 2 Deixa aqui por enquanto Tá Beleza? É a nossa E ponha Toras Na bancada de serraria Né, galera? Vamos pegar essa aqui Que a gente já fabricou Cadê? Que a gente já farmou É pouco, né? Bem pouquinho Vamos colocar aqui Mas acho que já vai contar a missão Beleza? Pra gente poder estar produzindo aí Tabas Não tenho recursos suficientes aqui Vamos pegar uma machadinha Pra vasculhar a ara Vá até a mata de pinheiros Com uma machadinha Tá, galera? Beleza? Essa missão aqui É... Vamos lá? Que eu acho que vai vir uma moto Uma peça da moto Aí, tá? Vamos confirmar Beleza, galera? Toda vez que a gente vai no mapa A gente consegue uma peça da moto Vamos ver se é isso mesmo Certo? Vamos lá, então Na mata de pinheiros Tá, galera? Aqui do ladinho aqui Se bora Agora vamos lá Mate lobos Corte árvore Examine esconderijos Tá? Vamos lá Caraca, gameplay hoje Ficou bem legal, hein, galera? Vamos cortar mais árvores aqui, ó Beleza Certo? Muito bom A gente tá ganhando O engraçado é que a gente tá ganhando O ponto do passo Mas ele não liberou aqui pra gente ainda Né? Mate os lobos Vamos pegar aqui Pra terminação dele Galera Fica andando aqui pelo mapa Tá? Porque Daqui a pouquinho Vai aparecer Ou pelo Vamos ver se vai ter, tá? A primeira vez que a gente vê nesse mapa Galera Aparece um boot Pra atacar a gente Eu deveria ter trazido a Glock Pra ele não correr, tá? Caraca Eu deveria ter trazido a Glock Pra ele não correr Galera Se ele correr E eu não conseguir matar ele E for embora com a roda da moto Vou ficar brava, ó Subiu de nível Examine esconderijos E mate os lobos, tá? Ó, tem mais um lobo aqui Beleza Brau Recebeu que era gratuito, tá? Vamos lá Tomara que ele não fuja, né, galera? Já pensou? Já aconteceu, já Hahaha Ó, mais um lobo aqui, tá? Lobo cinzento E a gente tem aqui os locais Ó, é um mini evento, galera Que apareceu, tá vendo, ó? Eu já tô ficando sem arma, doideira Haha, vamos lá Será que ele te ganhou alguma coisa aqui, ó? Do caminho de sobrevivente Olha aí as recompensas, tá? Beleza Ó, polímero, hein? Ah, rapaz Já começamos como? Pegando aquele polímero no mapa Beleza Eu acho que a roda da moto aí Não vai vir não, hein? Ou será que já vai estar ali Já disponível pra gente, hein, galera? Beleza Vamos ver Cadê? Mais uns itens aqui bacanas Tá, já concluímos a tarefa Bilhete Eu queria ir até o hotel Mas o Henry me fez mudar de ideia Disseram para ele Que todo mundo lá virou zumbi a tempos E aquela mulher escandalosa da recepção Virou sei lá o quê, né? Eita Nós Era lacrimosa, galera Que ele tá falando aí, ó Caraca, mano Tá, pega Virou sei lá o quê, mano Nossa, aquilo Barato de louco, hein, galera? Beleza Beleza Então vamos lá Tem mais um lobo aqui Eu acho que já Já eliminou todo mundo aqui, tá? Vamos lá E vamos sair do mapa Vamos voltar pra casa Deixa eu só analisar aqui Pra ver se vai aparecer o boot, né, galera? Não apareceu boot nenhum aqui, não Vamos dar Eu vou andar um pouco mais pelo mapa aqui, galera Pra ver se ele aparece, tá? E voltamos aqui pra casa, tá? Evoluímos mais alguns levels aqui, tá? Agora apareceu esfolar Sangue quente É tudo de 10 isso daqui, tá? Olha aí Amizade animal e pescador, tá, galera? Foca Essas saras, tá? Habilidade ativa Não, não Isso aqui é uma habilidade que a gente nem usa, né? Vou escolher pescador Que aí pelo menos já libera o mapa de pesca aí pra gente Beleza, galera? Estamos ficando por aqui nesse vídeo Eu espero que você tenha curtido aí, tá? Não vai embora com o likezão não, tá, galera? Deixa o likezão pra fortalecer aí E a gente se vê aí no próximo vídeo Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.